Foi interditado o parque de diversões em Goiânia, onde um brinquedo em movimento quebrou e feriu 11 pessoas. Duas delas estão internadas em estado grave. Uma dessas vítimas, uma mulher de 56 anos, corre o risco de amputação na perna. O local estava lotado na hora do acidente. As imagens gravadas por frequentadores mostram o desespero de quem viu o acidente. Gente, arrebentou o brinquedo! Por causa das férias escolares, havia muitos visitantes no parque. Escutei estralos, estalos e mais estalos, como se estivesse quebrando alguma coisa, vagarosamente, quando tudo desmontou. O brinquedo é conhecido como twister. Ele é fixo em um eixo que gira e levanta os assentos. Uma falha teria feito a base se romper e quando estava no alto, ele caiu para um dos lados. Algumas pessoas foram arremessadas, outras ficaram embaixo da estrutura. O parque é administrado pela Prefeitura de Goiânia. É o mais antigo da cidade. Há três anos, depois de uma reforma, a Polícia Federal abriu uma investigação para apurar a compra de brinquedos velhos como se fossem novos. E há dois meses, funcionários foram presos por desvio de dinheiro. A direção garante que o brinquedo que quebrou estava com a manutenção em dia. Todas as licenças em dia, a listoria do corpo de bombeiro, uma preocupação muito grande com a segurança. O parque foi interditado por tempo indeterminado. E o trabalho de perícia continua nesta quinta-feira. E não vamos permitir que mais um acidente como este venha ocorrer.